Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Regula fit, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique, acostumada, usa grife, cheio de marra Se abrir o meu coche, vira um patano dentro de casa Estrear a loja nova bem no meio da minha cena Então levei o meu jacaré, só pra dar um passeio Lá eu vim, se usando Lacoste, só em dia de clipe Isso é feio, primeiro cê vê e depois copia Se não vive, por isso parece só uma foto Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável 30 quilos de pano no meu armário Jaquara tá ligado que nós vamos? Proteina Lacoste cai sem mais de 10 Tá arriscado, você chama o Ivan Camisa, algodão, tô chique e confortável Quero tapete pra deitar meu macio Lacoste live, Lacoste esporte Tô chique e confortável 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 Tô chique e confortável